Saudações, botafoguenses, ao nosso torcedor, que está sempre ligado na Botafogo TV, falando aqui diretamente do CT do Havaí, onde nós estamos realizando treinamento, visando já a partida de São Paulo. Passando para deixar um agradecimento especial nosso, de todo o nosso grupo, comissão técnica, atletas, pela torcida presente aqui em Florianópolis, uma partida que era de extrema importância para os nossos planos, e o torcedor, de novo, esteve presente, lotou o seu espaço no estádio, nos apoiou demais, do início ao fim, e a gente teve um bom resultado, uma boa vitória, que nos coloca aí dentro do cenário que nós estamos programando. E isso é importante salientar, que a presença do torcedor fora de casa está sendo uma constante, nós temos uma campanha importante, e isso, com certeza, tem muita influência do torcedor Botafogo, que está espalhado pelo Brasil todo e está sempre nos apoiando, sempre presente nos estádios. Então a gente faz um agradecimento especial a esse apoio, espero contar com essa torcida agora em São Paulo, especial a torcida Sampa Fogo, que está sempre presente, sempre criando esse ambiente de fazer o Botafogo se sentir em casa, e vamos ter um jogo importantíssimo no domingo para buscar mais uma vez a vitória. Um ponto importante nessa viagem, uma viagem um pouco atípica da nossa logística, resolvemos permanecer aqui em Florianópolis, trouxemos um grupo de 27 jogadores, agradecendo especialmente aí o Figueirense e ao Havaí, que nos cedendo os espaços de treino, os seus CPs. Então isso nos possibilitou permanecer aqui no local, trabalhar um pouquinho mais essa questão do descanso, do controle da alimentação, do sono, até pelas duas partidas importantes fora de casa. Então decidimos não voltar ao Rio, permanecer no local e terminar a preparação hoje, no sábado, para o jogo de São Paulo. Então daqui a gente parte para São Paulo, para enfrentar o São Paulo no domingo às quatro da tarde. Acho que todos esses fatores têm sido importantes, o clube é muito agradecido à presença do torcedor, ao apoio do torcedor, do engajamento que os torcedores estão tendo conosco. Acho que é um time que tem se mostrado mais sólido dentro do planejamento que nós tínhamos para esse ano. E com certeza nessa reta final, não vamos medir esforço para terminar o Campeonato Brasileiro na melhor colocação possível e ter uma temporada aí bem projetada também para o ano que vem. Boa! 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 Boa!